Música Jornalista, escritor, cineasta, gestor público, presidente da Rio Filme e agora secretário de cultura. O carioca Sérgio Saletão não para. Sérgio, qual dessas funções tem te ocupado mais ultimamente? Bom, certamente é de secretário municipal de cultura, né? Quer dizer, eu tenho trabalhado aqui 16 horas por dia para, enfim, conhecer profundamente a secretaria e planejar os próximos quatro anos, né? Enfim, estou absolutamente entusiasmado, acho que temos ótimas perspectivas por aí, mas é preciso muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. Então, já começou. E você que é jornalista de formação, como a cultura entrou na sua vida? Bom, acho que desde que eu me entendo por gente, né? Sempre me interessei pela produção cultural, nas suas mais diversas formas, né? Teatro, cinema, música, literatura, enfim. Isso sempre teve um papel muito importante na minha vida já desde a minha infância. Acho que eu tive sorte de nascer numa família de pessoas que davam muita importância a isso e pude absorver isso dos meus pais. Então, assim, desde criança eu sempre imaginei que trabalharia com alguma coisa, alguma atividade relacionada à cultura. Mas você pensava na gestão pública já? Não, não, nunca pensei. Realmente nunca pensei. Cheguei a ter, quando estava na escola, fundei uma produtora, né? De audiovisual com alguns amigos, até amigos que fizeram carreira depois, né? Como o Estevam Tchavata, né? Que é diretor, Marcelo Duarte, que é diretor de fotografia. Enfim, tínhamos essa produtora nos tempos de escola. Depois eu acabei indo cursar jornalismo e passei a trabalhar em redação, né? Em jornais e revistas e tal, etc. Mas, em muitas ocasiões, trabalhando na área da cultura, né? Agora, a gestão pública, não. É algo que, na verdade, nunca tinha passado pela minha cabeça até o momento em que, ali no final de 2002, eu recebi um convite do ministro Gilberto Gil, que eu já conhecia. Ele, na época, ainda não havia assumido o posto, mas já havia sido convidado pelo presidente Lula para assumir o ministério. E ele convidou alguns amigos, alguns conhecidos dele, para discutir o projeto para o ministério e tal. Nós já nos conhecíamos da Fundação Onda Azul, que é uma ONG ambientalista, da qual, enfim, ele é um fundador, né? E eu, enfim, participei durante muito tempo. Enfim, ele me convidou e aí depois me chamou para ir para Brasília com ele. E foi aí que eu, enfim, essa ideia de gestão pública apareceu na minha vida. Mas, enfim, aí eu acabei mergulhando fundo nisso. E qual é a maior lição que você aprendeu com o Gilberto Gil? A Gil é uma figura inspiradora, né? Assim, é realmente uma dádiva, uma graça trabalhar com ele e ter um contato direto. É uma figura luminosa, assim. Ele sempre tem uma abordagem instigante, diferente, inovadora sobre as coisas. Acho que a principal lição que eu pude ter, assim, da minha convivência com ele, quer dizer, é de ter convicções, mas jamais ser prisioneiro delas. Quer dizer, estar sempre aberto, sempre disposto à mudança, sempre aberto ao novo. O Gilberto Gil é assim, quer dizer, ele é uma pessoa contemporânea do seu tempo. Ele está sempre em transformação, em fluxo, né? E acho que eu pude, enfim, aprender isso, o quão bom isso é para uma pessoa, para um ser humano na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas, sobretudo, para um gestor público. Porque o gestor público, ele tem responsabilidades que as pessoas, em geral, não têm. Quer dizer, tudo que você faz a partir do poder público impacta a vida de muita gente. Então, é importante não ser dogmático, não ser preso a concepções prévias, quer dizer, estar aberto ao novo, à transformação, à mudança. Acho que isso eu aprendi muito com ele. E você já trabalhou no Jornal dos Esportes, já escreveu livros sobre esporte. Você tem vontade de trabalhar em gestão pública também na área de esporte? Olha, isso é algo que nunca se deu, quer dizer, nunca apareceu essa oportunidade. Eu sou um pouco assim, como diz o Zeca Pagodinho naquela música dele, quer dizer, deixa a vida me levar, né? Eu tenho feito isso também já há muito tempo, quer dizer, eu deixo a vida me levar, quer dizer, agarro as oportunidades que aparecem, né? Quer dizer, sempre me dedico muito e, assim, profundamente a tudo que eu faço, mas essa possibilidade ainda não surgiu. Quando surgir, aí eu vou, enfim, pensar se é uma boa, se tem a ver ou não. Agora, continuo acompanhando esporte, quer dizer, esporte é alguma coisa que também tem um peso importante na minha vida, quer dizer, sou torcedor do Fluminense, frequento o Fluminense, atuo também nos bastidores, na política do Fluminense, me interesso muito por futebol e por esporte em geral, quer dizer, então, assim, estou sempre atento a essa área também, né? E como secretário de Cultura agora, qual o seu principal foco de trabalho? É impossível, numa área tão plural, tão diversa quanto a da cultura, ter só um foco, né? Eu estou me dedicando a algumas coisas nesse momento, sobretudo fazer o planejamento dos próximos quatro anos, quer dizer, entender o que é possível fazer a partir da secretaria, no sentido de dotar a cidade do Rio de uma política cultural de verdade, né? Complexa, abrangente, inclusiva, transformadora, sobretudo capaz de gerar desenvolvimento e desenvolvimento cultural na cidade. Então, enfim, a primeira etapa é essa, quer dizer, é muito estudo, muito trabalho no sentido de elaborar um planejamento para esse período, quer dizer, a carta de navegação da secretaria para os próximos quatro anos, com alguns focos, quer dizer, que já estão aí, é claro, já estão colocados. Quer dizer, o primeiro é a democratização do acesso, né? Quer dizer, nós temos uma desigualdade no acesso à cultura na cidade. Há um grande número de equipamentos culturais e de oportunidades culturais, de serviços, em algumas áreas da cidade e muito pouco em outras. Então, é preciso equilibrar isso justamente o quê? Ampliando o grau de acesso da população carioca, sobretudo nas áreas onde há uma baixa oferta de bens e serviços culturais. Então, esse é um foco, acho que é absolutamente preciso e vai ser uma das marcas da gestão. Mas há outros também, né? Mas essa ampliação não seria uma contrapartida social? Você não gosta dessa expressão? Não, não, eu não gosto dessa expressão. Acho que a expressão contrapartida social, contrapartida cultural, ela diminui o papel em si transformador e em si fundamental que a cultura tem na vida das pessoas. Então, assim, eu estou plenamente convencido de que a contrapartida social e ou cultural do bem ou do serviço cultural é ele mesmo. Ou seja, da obra de arte é ela em si, né? Enfim, então, assim, acho que é até um certo equívoco, né? Que a gestão pública de cultura talvez tenha, de alguma forma, contribuído para isso, para esse equívoco. Mas que se disseminou, um equívoco que se disseminou, que é esse de que os espetáculos, enfim, todas as formas de expressão e de produção cultural, elas, para se justificarem e para justificarem o apoio do poder público, elas precisam ter algum tipo de contrapartida cultural. Não é isso, não é isso. A questão não é contrapartida. Ampliar o acesso, formar plateia, difundir o hábito do consumo cultural é uma política em si e é absolutamente fundamental e necessária. Quer dizer, isso aí, a cultura contribui muito para a formação do capital humano de uma sociedade, para fazer com que as pessoas possam ampliar os seus repertórios pessoais, para que elas tenham um senso de pertencimento em relação à sociedade, em relação ao lugar onde elas se encontram e se inserem, estímulo à sensibilidade, enfim, quer dizer, a cultura tem um papel que não é simplesmente um papel decorativo na vida da sociedade. Ao contrário, é um papel fundamental, é um papel básico. A cultura também é necessidade, a cultura não está só no plano do desejo, a cultura está também no plano das necessidades humanas. Quer dizer, o ser humano, ele se expressa e, portanto, ele constitui cultura desde que ele passou a existir, desde que houve o primeiro ser humano. Então, cultura é algo fundamental e acho que é essa a ideia que a gente tem que valorizar. Então, ótimo, quer dizer, se nós pudermos ter mais acesso à cultura, isso temos que fazer por meio de uma política, mas, por favor, sem essa ideia de contrapartida, porque isso é uma diminuição da importância da cultura e dos bens e dos serviços culturais. E como entra a economia criativa na sua gestão? Então, a economia criativa é uma das outras marcas, quer dizer, é um dos eixos de atuação. Quer dizer, numa cidade como o Rio de Janeiro, que a produção cultural é um dos principais ativos da cidade, quer dizer, nós temos que ter, a partir do poder público, um papel estimulador, desenvolvedor das atividades culturais, sobretudo aquelas que podem ser rentabilizadas, aquelas que podem se transformar em empregos, em renda, aquelas que produzam um efeito positivo sobre o PIB, sobre a economia da cidade no seu conjunto. Enfim, então acho que as atividades criativas constituem um ativo, elas constituem um fronte de desenvolvimento da cidade e nós podemos, através de algumas medidas, como o investimento reembolsável, como o investimento na formação e na capacitação, como o investimento em infraestrutura, investimento na atração de empresas e investimentos, nós podemos dinamizar muito isso, criando, ou melhor, contribuindo ou aumentando a contribuição dessas atividades criativas para o PIB da cidade, gerando mais desenvolvimento no Rio. Como você vai acumular duas funções de presidente, diretor da Rio Filme e também de secretário municipal de cultura, há um receio de que você dê mais importância ao cinema, até porque o cinema tem mais visibilidade, uma maior visibilidade. Como você vê isso e como você vai tentar balancear isso? Isso, na verdade, é o contrário, quer dizer, acho que nos últimos quatro anos, nós tiramos a Rio Filme da UTI, que era onde ela se encontrava, aumentamos muito a capacidade de investimento dela e os resultados que ela pôde obter, e acho que a Rio Filme, ela está estruturada, ela está organizada, então, de fato, quer dizer, ela demanda muito pouca atenção, ela tem uma equipe muito boa de profissionais altamente capazes, uma máquina que está azeitada, enfim, então, acho que a Rio Filme, ela, em grande parte, está resolvida. É até importante, quer dizer, estar nas duas, até para promover uma integração maior entre a Rio Filme e a secretaria, porque elas já estão ligadas, quer dizer, a Rio Filme trabalha com uma área da cultura, que compõe o campo da cultura, e ela está até formalmente vinculada à Secretaria de Cultura. Então, eu acho que estar à frente das duas permitirá que a gente possa integrar mais a política de audiovisual ao conjunto das políticas culturais do município. Acho que isso vai ser bom para o audiovisual, vai ser bom para a Rio Filme e também para a Secretaria de Cultura e para as outras áreas da cultura. Em termos de volume de trabalho, eu não estou preocupado exatamente por aquilo que eu falei, quer dizer, a Rio Filme está arrumadinha, está azeitadinha e está funcionando muito bem. Quer dizer, ali é um caso de manter. Mas você pretende ampliar a Rio Filme agora também para a televisão. Então, na verdade, quer dizer, a perspectiva que se coloca, quer dizer, é que nós tenhamos um braço de investimento reembolsável para o conjunto das atividades que compõem o campo da chamada economia criativa. E a melhor solução que apareceu foi a de transformar a Rio Filme nisso. Quer dizer, em vez da gente criar um outro órgão, o que demandaria mais despesas de custeio, um tempo de estruturação, enfim, etc., a perspectiva que se coloca é da gente ampliar o escopo da Rio Filme para que ela possa atuar também em outras áreas. Então, o modelo que nós estamos desenhando é de ampliação da Rio Filme através da adição de novos módulos de negócio. Então, nós já temos o módulo cinema, como eu disse, está lá arrumado, funcionando, já com uma boa capacidade de investimento. Então, ali é uma questão de manter. Vamos acrescentar o módulo televisão e a ideia é que a gente possa acrescentar a cada ano um novo módulo. Então, o próximo pode ser, por exemplo, o entretenimento presencial, depois a tecnologia aplicada à cultura, por exemplo, games, applications, enfim, etc. A gente possa ampliar aos poucos, porque o tipo de investimento que a Rio Filme faz está baseado em um conhecimento muito profundo do mercado e das atividades. Então, é preciso construir massa crítica antes que você possa fazer a política de investimento. Então, a ideia é essa, que a gente possa ampliar aos poucos o escopo da Rio Filme, incorporando novos módulos de negócios, mas em integração com a Secretaria de Cultura, que vai ser o ambiente de formulação e de articulação das políticas públicas. E a nova lei da TV Paga, também, inclusive, que exige uma cota de produção nacional, deve incrementar esse mercado. Não, sem dúvida. Quer dizer, não foi à toa que nós escolhemos o campo da televisão como sendo o segundo módulo de negócios da Rio Filme, dentro dessa perspectiva que eu mencionei aqui. Quer dizer, o contexto hoje é muito favorável. Quer dizer, nós temos, de um lado, um crescimento exponencial do mercado de TV Paga e a Lei 12.485 abre um campo vastíssimo no mercado de TV Paga para o conteúdo brasileiro. Então, quer dizer, cria uma demanda pelo conteúdo brasileiro. Então, quer dizer, eu acho que há uma oportunidade aí, quer dizer, da gente consolidar o Rio como o principal polo de produção independente para a TV Paga do Brasil, o que vai significar a geração de milhares de empregos, geração de renda, aumento do PIB da cidade e por aí vai. Quer dizer, nós já somos hoje o principal polo do Brasil em relação ao cinema. Quer dizer, o Rio hoje é responsável por 60% do volume de produção de longas no Brasil e 95% da renda e do público do cinema brasileiro. Então, enfim, acho que temos uma posição consolidada. Agora é a hora de atacar o campo da televisão, sobretudo por conta das oportunidades que você mencionou. E com a proximidade dos grandes eventos, o Rio vai ganhar muita projeção internacional. Como você pretende investir tanto nessa imagem do Rio que vai ter lá fora, mas também nas pequenas produções aqui dentro? Então, eu acho que, assim, os próximos quatro anos vão ser provavelmente os melhores anos do Rio de Janeiro em muito tempo. As perspectivas são absolutamente fascinantes, encantadoras e estimulantes. Quer dizer, nós viveremos aí quatro anos muito intensos, né? Não só por conta da questão dos grandes eventos internacionais, que vão dar muita visibilidade para a cidade, mas também, sobretudo, por conta do processo econômico que nós vivemos, quer dizer, de atração de empresas, de investimentos. Quer dizer, o Rio está florescendo, ou reflorescendo, né? Está vivendo realmente um boom econômico, social e também cultural. Acho que nós temos que aproveitar mais a realização dos grandes eventos para a área da cultura. Acho que a cultura é uma área que ainda se utilizou muito pouco desse contexto, né? Então, temos que usar mais o fato de que sediaremos aí uma Copa do Mundo, sediaremos uma Olimpíada, sediaremos o Encontro Mundial da Juventude, teremos aí também os 450 anos da cidade. Enfim, temos que usar mais isso para atrair recursos e gerar um ambiente ainda mais favorável para o desenvolvimento cultural do Rio. Eu acho que nós temos que aproveitar os eventos internacionais, sobretudo, para gerar um legado, ou seja, aquilo que fica. Porque, assim, os eventos muitas vezes se esgotam em si mesmos. A questão é ter sabedoria, ter visão para aproveitar esses eventos, para gerar ganhos estruturais, ganhos sistêmicos para a cultura da cidade. E podemos aproveitar também para fazer um pouco também como os ingleses fizeram na sua Olimpíada, quer dizer, aquelas cerimônias de abertura e de encerramento e toda a programação cultural que houve em torno da Olimpíada. Na verdade, tudo isso constituiu uma grande vitrine dos ativos culturais britânicos que foram, dessa forma, apresentados ou promovidos no mundo inteiro. Quer dizer, a cerimônia da Olimpíada foi usada para o lançamento do novo filme do 007, foi usada, por exemplo, por várias bandas para ampliar a venda dos seus álbuns. Quer dizer, tem um dado que eu vi, quer dizer, isso aí é comprovável, quer dizer, na semana seguinte à da cerimônia em que o Coldplay tocou, o álbum dele no mundo, o álbum dessa banda no mundo, aumentou em mil por cento a sua venda. Quer dizer, então, houve um uso claro da Olimpíada como uma plataforma de promoção e de venda dos ativos culturais britânicos. Acho que nós podemos fazer isso aqui no Rio também. E você, que também é pai, como você pretende cruzar a cultura, por exemplo, com outras áreas da prefeitura, como a educação para crianças, com o social também, através de projetos em favelas pacificadas e não pacificadas? Olha, isso aí é uma coisa absolutamente fundamental. Quer dizer, o divórcio entre cultura e educação é absolutamente artificial. Quer dizer, ele talvez faça algum sentido institucional, quer dizer, ter uma instituição dedicada à educação e ter uma instituição dedicada à cultura, mas essas duas instituições têm que estar em permanente e contínuo diálogo. Então, assim, um outro movimento que eu fiz agora no início, além de me dedicar ao planejamento, foi justamente procurar outros secretários, outras áreas da prefeitura, para estreitar o diálogo e construir uma agenda comum. Certamente a educação aí tem um papel prioritário. Quer dizer, a minha proposta fundamental é a seguinte, nós precisamos aumentar o interesse pelo consumo, pela fruição de bens, de serviços, de manifestações, de expressões culturais. De modo geral, as pesquisas mostram isso, quer dizer, as pessoas que têm o hábito de consumir cultura, e consumir cultura é sobretudo um hábito, o têm por quê? Porque os seus pais tinham esse hábito. Então, quer dizer, de modo geral, a gente está sempre trabalhando com o mesmo universo potencial de pessoas interessadas em cultura. A forma de ampliar isso, do meu ponto de vista, é ter uma política cultural voltada para a criança e o adolescente, e talvez o local mais fácil de ter acesso à criança e ao adolescente é a escola, o lugar onde eles passam mais tempo. Então, quer dizer, é fundamental essa parceria, vamos desenvolver mecanismos para acentuar isso. Eu posso dar um norte, quer dizer, nós queremos que já agora, em 2013, nós tenhamos todas as crianças matriculadas em escolas públicas municipais, é um universo de 530 mil crianças, frequentando pelo menos uma vez por ano um cinema, um teatro e um museu. Então, enfim, isso já vai ser uma medida a ser tomada agora, em 2013. Quer dizer, isso é factível, tem um custo muito pequeno e pode gerar um benefício fantástico, tanto para essas crianças, quanto também para a própria produção cultural, na medida em que nós estamos falando aí dos consumidores de cultura do futuro. E na área social, em relação às favelas pacificadas e não pacificadas? A questão central é a seguinte, quer dizer, nós precisamos, como eu disse, ampliar o grau de acesso da população. E acesso não só ao consumo e à produção, mas também à produção. Então, quer dizer, a ideia é, enfim, levar equipamentos culturais de grande qualidade para um número maior de áreas, atingindo, portanto, um número maior de pessoas. Sobretudo nas comunidades pacificadas, onde as condições são mais favoráveis. Mas nós também temos aí no Rio, quer dizer, vastas regiões na Zona Norte, na Zona Oeste, quer dizer, no que a gente se acostumou a chamar de subúrbio, onde a oferta de equipamentos culturais é mínima, tão pequena quanto nas favelas. Então, assim, não adianta só falar de favela, quer dizer, quando você está falando de democratização do acesso numa cidade tão plural, tão diversa, tão heterogênea quanto o Rio, você tem que considerar todas as condições existentes e não só uma específica. Mas essa, sem dúvida, vai ser uma das diretrizes. Muito obrigada, Sérgio, pela sua participação. E para terminar, gostaria que você falasse, teve algum filme, música, peça que mudou sua vida quando você assistiu pela primeira vez? Essa pergunta é uma pergunta sempre, enfim, que obriga a pensar, né? Porque, na verdade, foram tantos, né? Bom, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o filme que eu vi, que me cativou para sempre para o cinema, que me tornou um cinéfilo e me fez até querer trabalhar um dia nessa área e tudo mais, foi o primeiro Star Wars. Acho que foi, assim, talvez o filme que tenha tido o maior impacto. Quer dizer, eu, enfim, quando eu fui assistir pela primeira vez, quando passou em cinemas, fui assistir num sábado à tarde, jamais esqueci disso, ali no Roxy, em Copacabana, né? Eu morava em Copacabana, então era perto da minha casa. E eu fiquei em todas as sessões até a última sessão do dia. Eu não consegui sair do cinema, vi, revi e tal. Quer dizer, isso teve um impacto realmente muito grande em termos de despertar o meu interesse, a minha paixão pelo cinema e pelo que o cinema pode representar na minha vida, claro, e na vida de todo mundo. Quer dizer, o cinema é uma janela para o mundo, quer dizer, é uma janela para outras culturas, para outros valores, é uma janela para a fantasia. Quer dizer, o cinema permite, quer dizer, que nós possamos viver plenamente a ficção e ficção é algo que é absolutamente fundamental para o ser humano. Quer dizer, o ser humano não se alimenta só de realidade, ele se alimenta também e, sobretudo, de fantasia, né? Na infância e também na vida adulta, por que não? Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.